Excesso de pelos nas mulheres. Essa condição é chamada de irsutismo e é sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo. Eu sou o Dr. João, nesse canal eu abordo sobre a endocrinologia, que é a minha especialidade, dicas de medicina e de saúde em geral. Então se você se interessa por esse assunto e ainda não é inscrito, se inscreva. E se for inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificações pra você ser avisado toda vez que eu postar algum vídeo. O excesso de pelos nas mulheres é chamado de irsutismo quando ele se dá em regiões tipicamente masculinas. Porque nessas regiões o aumento dos pelos é dependente dos androgênios. Mas o que seriam essas regiões? O peito, as costas, a face interna da coxa, no rosto caracterizando a barba, no bigode, nessa parte do braço. Todas essas regiões dependem de estímulo androgênico pra se desenvolver. E via de regra, esse pelo é mais rígido, mais grosso e mais escuro. Ela é chamada de regiões masculinas porque o homem tem esses níveis androgênicos maiores de forma natural. Quando isso acontece na mulher, o médico precisa avaliar a causa pra oferecer o melhor tratamento pra paciente. As principais causas incluem síndrome dos ovários policísticos, a SOP. Situação na qual os ovários produzem uma quantidade maior de hormônios androgênicos causando o irsutismo. Causas adrenais, da suprarenal, que ficam acima dos rins, também podem produzir uma quantidade maior desses hormônios. Dentre elas, a hiperplasia adrenal congênita, que apesar de congênita, também pode ser manifestada somente na fase adulta com o irsutismo e também tumores adrenais têm esse potencial. Tumores de hipófise, embora muito raros, mas podem ser uma causa de irsutismo. E também tumores ovarianos, nos quais acontece a proliferação de uma área que produz mais hormônios androgênicos, causando o irsutismo também. Causas genéticas e familiares devem ser avaliadas. Quando o paciente tem, a nível de receptor, uma hiperexpressão, ele não chega nem a ter os níveis aumentados, mas o receptor expressa muito. Então, ele tem o irsutismo. Medicações, também hormônios, como por exemplo, uma droga que vem ganhando muita popularidade, a oxandrolona pode causar o irsutismo, estanozolol e a testosterona, mesmo que em gel, em mulheres, ela tem esse potencial de causar o irsutismo. Todas essas causas são fundamentais que o médico avalie para aí sim poder tratar a causa base e não só fazer um tratamento paliativo com depilação, com laser. O principal é resolver a situação do paciente. Se você gostou desse vídeo, se foi relevante, não esqueça de curtir e também compartilhar com alguém que possa estar precisando. Se tem outro assunto sobre medicina, endocrinologia, que você gostaria que eu falasse, se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários que eu uso como sugestão para os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho